A capa de Escolando mostra que o imenso livro já foi muito consultado. Essa espécie de bíblia do direito tem sido um aliado importante há cinco anos para o Lucivaldo. O curso de direito era um sonho antigo. Desde pequeno eu sempre quis, sempre achei muito bonito e tal, sempre achei uma carreira bacana e nunca consegui devido às condições financeiras mesmo. Mas enquanto sonhava, Lucivaldo não deixou de agir. O primeiro uniforme que vestiu e com orgulho foi o da Companhia de Urbanização de Goiânia. Desde 2006 ele trabalha na limpeza da cidade. Essa trajetória da conquista do mercado de trabalho e do sonho sempre foi meta, mesmo com uma deficiência visual. Lucivaldo tem visão monocular, só enxerga com o olho direito. Ele tinha quatro anos, quando durante uma brincadeira com um colega, teve o olho esquerdo atingido por uma pedra. Fiz sete cirurgias nesse meio termo para poder não estar perdendo o olho, mas a visão ficou prejudicada. O funcionário de limpeza urbana de Goiânia se formou no curso de direito e passou na prova da Ordem dos Advogados do Brasil ao AB. Ele exibe com muito orgulho a carteira vermelha, chancela para advogar. É a materialização de anos de muito esforço. Felicidade compartilhada com a família, a esposa Jennifer e a filha Sara. E foi também por elas que a palavra desistir ficou só no pensamento. Questões financeiras, estava muito difícil. A faculdade é longe daqui da minha casa, é lá próximo ao Flamboiã. Eu moro aqui na saída do Guapó. Então estava bem complicado para mim voltar. Estava com umas matérias pesadas também. Estava difícil. Quase desisti. Aí a minha esposa, que não deixou, falou, não, você vai conseguir, você vai continuar, você consegue, eu sei que você consegue. E por empurrão dela, eu não parei, continuei e até terminar. São seis horas de trabalho nas ruas de Goiânia, de segunda a sábado, debaixo de sol e chuva, principalmente chuva, porque ele trabalha com a remoção de galhos. E aí quando chega em casa, uma nova jornada começa. Sai de cena o uniforme laranja e entra o terno. Atenção, concentração, a audiência vai começar. Dá um frio na barriga, o coração treme, dá uma certa angustiazinha, mas aí a gente tem que controlar e fazer a audiência normalmente. O agora advogado Lucivaldo quer que sua história construída pedra por pedra, seja inspiração para as pessoas que estão por aí guardando sonhos. Não é fácil, às vezes vai ter muitos obstáculos, mas obstáculos entram na nossa frente para ser superado. Continue, corre atrás, não desista, você é capaz. Assim como eu fui, assim como muitos outros garis aqui também foram e outros trabalhadores, vocês também conseguem. Obrigado.